Fonoaudióloga Giovanna, do Centro Auditivo Ouvir Mais. Que história é essa de atender em todo o estado de Santa Catarina? Isso mesmo, Márcio. Nosso atendimento é diferenciado. Atendemos a domicílio em todo o estado de Santa Catarina e a pessoa pode testar o aparelho sem o compromisso de ficar. Não perca tempo e acesse o site ou ligue no 4730110 atendendo todo o estado de Santa Catarina. Você quer ouvir mais? Entre em contato com o Centro Auditivo Ouvir Mais. Entre em contato com o Centro Auditivo